A forte alta nos preços dos imóveis em São Paulo está impactando diretamente os aluguéis à capital. O problema principal enfrentado pelos inquilinos é a renovação dos contratos, quando as imobiliárias propõem valores de até 150% mais altos que os pagos antes do vencimento do documento. Em compensação, a rentabilidade para os locadores é das melhores nos últimos anos. Há dois anos, era comum encontrar na região da Avenida Paulista apartamentos de até dois dormitórios e sem vaga na garagem, com aluguéis próximos a R$ 900. Hoje, imóveis similares custam pelo menos R$ 1.800 por mês. Pela primeira vez, a candidata do PT à presidência, Edmo Rousseff, admitiu neste domingo, no debate da Rede TV Folha de São Paulo, que sua ex-braço direito, Erenice Guerra, errou no período que passou à frente da Casa Civil, de onde saiu acusada de tráfico de influência. O presidenciável tucano José Serra, por sua vez, negou que sua campanha recebesse doações ilegais vindas de um ex-diretor do Dersa. A líder nas pesquisas de intenção de voto, que por muito tempo evitou condenar a ex-assessora, afirmou que não concorda com a contratação de parentes e amigos do serviço público. Erenice tinha o filho, Israel, trabalhando na Casa Civil, assim como indicados dele. Dados da pesquisa Datafolha, divulgada na sexta-feira, indicam que a presidenciável perdeu a chance de vencer no primeiro turno, também por conta do escândalo envolvendo a ex-assessora. A CIDADE NO BRASILEIRÃO O argentino fez um gol de muita inteligência, ao aproveitar a rebote do próprio chute, iludir um zagueiro com uma finta e trocar de pé para vencer Vitor. Mas Júnior Viçosa empatou no apagar das luzes do primeiro tempo, aos 48. Aos 28 do segundo tempo, pênalti para os gaúchos. Jonas bateu duas vezes, converteu ambas, mas só valeu uma. O juiz mandou repetir a cobrança por conta de invasão de gremistas à área. Era o suficiente. 2 a 1 no placar, e a certeza de que o Imortal briga sim, por uma vaga na Libertadores. Mas a melhor partida da rodada aconteceu no Morumbi. Em um sanção alucinado, o tricolor venceu por 4 a 3 com direito a gol nos acréscimos e com um homem a menos. Com apenas 20 minutos do jogo, o placar já registrava 3 a 2 para o São Paulo. Alain Patrick inaugurou o marcador aos 3 minutos, mas Dagoberto aos 6 e 16 virou. Para a contra, fez o terceiro dos anfitriões aos 19, mas Eduardo diminuiu um minuto depois. Com a mais a partir dos 13 minutos da etapa final, o Peixe igualou aos 26. Neymar entrou na área e caiu após a chegada de Alex Silva. Sendo Orival no banco, o menino prodígio problema do Santos bateu no ângulo de Sene. Mas ainda tinha jogo. Jean, que devia estar com a consciência pesada pelos dois gols que perderam, se redimiu. Aos 48, ele aproveitou o rebote e fez o gol que deu mais do que os 3 pontos ao time dirigido por Carpegiani. Com 44 e devido ao mais novo tropeço do Corinthians, o São Paulo manda seu recado. Está vivo na briga pelos Libertadores. Afinal, apenas 6 pontos o separam do G3. O Timão, por sua vez, segue seu calvário. Agora, porém, a Fiel vai poder voltar as suas baterias para o outro culpado pelo empate sem gols com o Guarani, em Campinas. O juiz salve o Espíndola. O árbitro anulou dois gols de Ronaldo, que voltava a campo após 10 partidas. Agora são 7 partidas sem vitória, 4 derrotas e 3 empates. Mas se o Timão lamenta os tentos anulados de Ronaldo, a tabela emite sinais ambíguos para a equipe. A 4 pontos do líder cruzeiro, o time está bem vivo na briga pelo título. Porém, vê várias equipes se aproximando e, portanto, precisa tomar cuidado para não perder seu posto no G3. E, consequentemente, a vaga na Libertadores. Outro empate reunindo um candidatíssimo ao título foi no clássico Vovô. No Engenhão, Fluminense e Botafogo fizeram um jogo mais ou menos. O resultado foi um 0x0 ruim para os dois lados. O Flú, porém, segue vice-líder e se perdeu a chance de retomar o primeiro lugar. Pelo menos encurtou em um ponto a distância para o Cruzeiro, 54 a 53. A lamentar mesmo a falta de vocação ofensiva da equipe nas últimas rodadas. Nenhum gol em três partidas. O Botafogo reclamou muito da arbitragem ao fim da partida por conta de um lance em que Caio foi agarrado e o juiz errou ao dar vantagem. Mas os alvinegros têm de reclamar mesmo é de sua sina. Empatar, empatar e empatar. Foi o oitavo empate seguido do time que mais vezes saiu de campo sem vestejar ou lamentar nesse Brasileirão. Quinze vezes. Mas dos times que brigam diretamente pelo título, a maior decepção foi o Inter. Mas um olhar inverso também cabe. Dos times que brigam para não cair, a maior surpresa foi o Flamengo. Mesmo desfalcado de peças importantes, Leon Moura, David, Williams e do renascido Val Baiano, o rubro-negro sapecou um 3x0 no Colorado. Praticamente completo. David duas vezes e Renato em cobrança de falta em que contou com franca colaboração do goleiro Renan, marcaram o engenhão. O Flamengo segue invicto sob o comando de Vanderlei Luxemburgo e com 37 pontos respira na luta para não cair. E está em 13º lugar no momento, pegaria uma vaga na sul-americana. Já o Inter dá amostras de que já está com a cabeça no Mundial de Clubes, apesar da tabela indicar que há vida no Brasileirão. Dos times que sonham com a vaga na Libertadores, o atleta franense continua dizendo presente. Em casa ganhou do Goiás por 2x1 e segue vivo, com 46 pontos em sexto, a 4 do Corinthians. Verdade que um dos gols do Furacão, a bola não entrou. Mas a equipe não tem culpa se o juiz errou. Pior é para o Goiás, que mais uma vez jogou bem e não pontuou. Decepção foi o Palmeiras, que empatou na Arena da Barueri com o Ceará. Marcos Assunção marcou mais uma vez de falta, mas o time nordestino empatou em pênalti cobrado por Geraldo. O Verdão está em décimo com 44 pontos, enquanto o Rosão mostra que não está disposto a entrar na briga contra o rebaixamento. Décimo segundo com 39. Quem se deu bem na luta para se manter na elite foi o atleta guaniense, superou o Vasco por 2x0 no Serra Dourada e deixou a zona de rebaixamento com 32 pontos. A equipe agora está em décimo sexto. Já o time carioca parece ter se despedido da briga pela doberta dantes. Tem 41 pontos em décimo primeiro. Quem saiu do Z4 foi o Atlético Mineiro, que bateu o Havaí por 2x0. Mas a alegria durou pouco mais de duas horas. Após vencer o Havaí por 2x0 em Sete Lagoas, o Galo voltou ao grupo dos quatro últimos após o triunfo do Vitória sobre o Prudente, por 2x0. Os mineiros estão em décimo sétimo com 31 pontos, enquanto o Havaí ingressou na zona da degola com 30 pontos e em décimo oitavo lugar. Por fim, o Vitória alcançou os 34 pontos em décimo quinto, enquanto o Prudente parece contar o tempo para voltar à Série B. É o Lanterna com 21 pontos. Amanhã tem mais esportes destacando o futebol internacional aqui no RVC Notícias. É com você, Gisele Godoy. Obrigada, Gil. A Peugeot Citroën realiza recall de mais de 4.200 unidades dos modelos da linha 307 por conta de problemas no programa de gestão de iluminação exterior do veículo. O motivo é por causa da posição do comando de acionamento da iluminação, que poderia causar um apagamento repentino dos faróis sem intervenção do motorista. Com essa pane, as condições de visibilidade ficariam prejudicadas, o que poderia causar acidentes. Segundo o Procon, por se tratar de possibilidade de acidente com risco à saúde e segurança dos usuários e de terceiros, o atendimento ao consumidor deve ser imediato. A Peugeot disponibilizou o telefone 0800 70 32 424 para o atendimento. Saiba como fica o tempo em todo o país. A terça-feira, no Sudeste, será de céu encoberto a nublado com pancadas de chuvas e trovoadas em Minas Gerais, no Espírito Santo e também no Rio de Janeiro. Já em São Paulo, céu parcialmente nublado a claro, com névoa úmida e declínio nas temperaturas, máxima de 33 e mínima de 6 graus. Céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuvas e possíveis trovoadas em Goiás e no Distrito Federal. Céu parcialmente nublado com chuvas no Mato Grosso do Sul e céu encoberto com trovoadas no Mato Grosso, máxima de 36 e mínima de 8 graus. Terça-feira de céu parcialmente nublado com névoa úmida, no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, máxima de 30 e mínima de 5 graus. Céu nublado com pancadas de chuvas isoladas nesta terça-feira em Pernambuco, Ceará e na Paraíba. Céu parcialmente nublado a nublado, no Alagoas e também em Sergipe. Já no Rio Grande do Norte, céu nublado com ocorrências de chuvas no Maranhão, máxima de 40 e mínima de 15 graus. Céu encoberto a nublado com chuvas isoladas no Amazonas, Roraima e Rondônia. Céu parcialmente nublado com chuvas no Pará e no Acre. Trovoadas no Tocantins. Já no Almapá, sol entre nuvens. Máxima de 37 e mínima de 21 graus. E na Manhã Gama vai realizar, nos dias 21 e 22 de outubro, um seminário sobre segurança alimentar e nutricional. As palestras e ações vão acontecer no Polo APTA, no Vale do Paraíba, setor de fitotecnia, no bairro Ponte Alto. Serão abordados temas como obesidade infantil, alimentação correta, construção de uma política de boa alimentação e valores nutricionais. Mais informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone 3644-5829. O Polo APTA Vale do Paraíba fica na Avenida Antônio Pinheiro Júnior, número 4009, na Ponte Alto. Termina aqui o RBC Notícias. Amanhã estaremos de volta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto